A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bebétiz ему Félix FELIX SEKET para o povo Itikerá v Quem respire atrai o povoат do foi FELIX SEKET para o povo de Santo Alemin Bem, depois do vos Beltrões e o que vocês fizeram, ou por isso o que vocês fizeram, se passam na terra. Depois do vocês bairam, o que vocês fizeram a essa imagem e a essa mais uma informação. O que vocês fizeram, o que vocês fizeram a essa de ver. Não me derrubamos e eu рисую mais é ai o que vocês fizeram. Vocês fizeram a essa imagem. Os netos e garotos que tem alcanos que está lá. Este é o problema de futebol, não vai ter algum nem direito à descer... Neste lugar há algum lugar que você não vai aliviar esse país, não vai ter nenhum lugar. Ainda não temos que fazer isso, mas nós não vou ter nenhum momento, só que ele vai ter algum lugar para fazer isso. Quem tem dinheiro para mim, você tem que saber, não vai ter nenhum jeito, mas quando não dê a descer. São pessoas não precisam ter nenhum tempo. Eles foram aplicados na direção dos Estados Unidos E nós chamamos de いAULTUAS dos Estados Unidos Eles estão comidas dos Estados Unidos Eles estão comendo totalmente a direção dos Estados Unidos Direitos dos Estados Unidos Eles conseguem... Eu fiz uma máquina mandá-da aqui e ela irá comprar um susto. Na manhã, gente começou Two desperate menings Mas amanah ela não custou umaейianik Ela já custou muito mais grande Mas conosco que aqui tal vez��a aもしar E resumo com o... Yangu, na kati ya nini wana bakete bakuti Muhibi, sistema ya muhibi, naka? Na kubeta li solo, kuma Kabila haete derange pari le jasa jasa na niveau etazini. Na etazini singi Kabila ande? Ande solo. Ba také aye, ba te mapeche esali nani armen ya ba amerikin na ba policier nan york wa bakuti asaja sababu tye belee sokkut khekut, kabila déplacer Le lo na vendez zer, nde, vende zer, 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 kabila, kabila Kabila, ko sa da nini? Angolo va le lo, en exactement? Os braços e não se tornam a olması Na verdade, eles ficam em uma França Na verdade eles ficam em uma paura Na verdade eles ficam em 1ª, até 5ª Mas perguntas por que não tem eleição Seu braços fazendo eleição Se torna eleição Mas vocês sempre contra as ciente Sempre a eleição Porque em se torna eleição Não tem eleito Não é assim que você não quer dizer que a gente vai melhorar. Mas a gente vai ter uma vez que a gente vai melhorar. E isso não é? Élecione! Não é a máquina? Eu vou te dar a informação de que é a paz é viver. A máquina vai fazer uma coisa para ver a gente. A máquina vai ter uma coisa para ver a gente. E isso aqui está a Ogilhar... Ele tem um estlizamento do deserto. Vamos lá. Não vamos, não vamos. Vamos. Vamos nos. Eles são pela Euclidia. Eles são figueis do mundo. Eles são formados, eles são como os que eu sou. Eles são foram fechados, eles são a gente. Mandele Nyoso. Mandele Nyoso alinanimitei ma comprandi li ketei, nangonga hoyo, tulumonde basa d'accord, ilfo, papo na kanji dako beya oposisyon. Como ne nani? Como ne nani? Shadar Asambwe. Shadar Asambwe. Tomoni na Kasai. Ezana mensaj moko e uti, bandoko o basa kanambushimai. Shadar Asambwe. Ezana likambu moko, ya machine moko, na erejide zo. Bande kwa ya kasai ya mbujimai bazo kufa na kulura. Kulura ya wana bazo ezobu mabango kuisike ba mai ya erejide zo, nani? Motele wana ezana katozzi milyon de dolari. Sikon namini too batuko bandana bazo kufa na riguji ma inandenge ma ezana mape. Ma ya erejide zo. Yo kasko batulba milyader, milyonner, wapi vino. Wapi n'goyi ka sanji. N'goyi ka.... N'goyi aanyokoli bar kongole aanyokoli bar kasainye. N'goyi... N'goyi asidi amasi napochi azok yenakabilaion meila. Onde está? Quem está aqui é? Em um aparelho de 1960 no lado eu era doidos Quem era? Quem era? Quem? Quem era? Quem era? Quem era? mas aqui você se différent a sua vez un irmão que o povo indica o behavião éditor que ele é o único Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.